Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada Hoje a aula que vocês vão fazer é pra membros inferiores que nós fizemos pra destravar a coluna, pra relaxar Eu vou colocar aula em grupo e vou colocar amanhã uma aula que eu fiz pra vocês Hoje eu vou fazer pilates e vou gravar pra colocar na quinta-feira Ai meu Deus, tomara que eu siga esse cronograma Mas olha só, a aula que vocês vão fazer hoje é uma aula pra mexer no alongamento, pra mexer na coluna que nós fizemos no ano passado, no mês de março E eu espero que vocês curtam essa aula, que vocês gostem Eu dei uma editada nela pra tirar alguns direitos autorais Está limpinha pra vocês fazerem o famoso CCC Curte, compartilha e comenta, tá? Rapidamente, Sinedrol Ajuda vocês também na disposição física Tirar as dores da musculatura, as dores do corpo Muito além só de emagrecer, tá? Não significa que aqui dentro tem uma fórmula que vai fazer você emagrecer Não é isso Vai te dar resistência pra fazer exercício mais intenso Pra você conseguir emagrecer É esse o propósito desse suplemento, tá? Diferente de medicamentos Que mandam informações pro seu cérebro Pra você não Pegar caloria Não é isso Tanto que depois você para e faz o rebote Tipo, você perdeu 15 quilos, rebote com 30 Tá? Então o Sinedrol ele é exclusivamente pra te dar energia Força E ajuda a melhorar a pele Melhora o cabelo E gente, melhora um monte de coisa São mais de 80 benefícios que o Sinedrol tem aí Então clica no link embaixo Tá? Outra coisa que eu quero dizer rapidamente pra vocês É que toda vez que vocês fazem exercício Várias células que estão mortas São liberadas do seu corpo E várias células novas nascem no seu corpo De forma diferente Elas nascem, vamos dizer assim, com um DNA mais forte Porque você gerou células enquanto está se exercitando A nossa aula dura No corpo de vocês Uma hora de aula Feita dessa forma que vocês vão fazer aí hoje Dura mais ou menos umas 6, 7 horas No corpo de vocês agindo E lembrando Nós queimamos 60% de caloria Ao longo do dia Falando, comendo, andando Enfim É só 40% que a gente queima fazendo a ginástica Só que esses 40% que a gente queima fazendo a ginástica É o que modela tudo Claro que existem metabolismo que são diferentes Mas quando está tudo em ordem Tudo correto é dessa forma Tá bom? Um beijo pra você Fica com essa aula de hoje E vamos virar essa página complexa que está acontecendo aí Viu? Virou Bom dia pra vocês Olha, hoje a aula vai ser aeróbica no início Mas nós vamos fazer um trabalho de pilates Para melhorar as costas Vamos misturar um monte de coisa Pilates, alongamento, alongamento do balé Um monte de coisa assim, tá? Desse estilo aí Bom, estica o braço lá em cima Vocês aí em casa E vocês aqui Estica bem, bem esticadinho Respira fundo Mantém lá em cima Peraí Pessoal, eu quero que vocês todos façam o seguinte Fecha a perna aí Todo mundo dá um passo para o lado Isso, aí, todo mundo Isso, agora enquadrou Mais um passo para o lado Vai Ai, ai, agora vocês estão lindos Ai, agora Ai, que o que? Estica de novo Tá ótimo Agora tá super enquadrado Estica tudo Joga pro lado Ai, joga pro lado Aperta a barriga Joga pro outro Deixa lá em cima Aqui em São Paulo dói tudo Aí, voltou Joga lá pra trás Olhando pra baixo Respira fundo Pra esticar a barriguinha Respira E assopra Respira Aí, voltou E desce Vai lá embaixo Põe a mão no chão Deixa as perninhas esticadinhas Vamos deixar doer Vai que agora vai o meu Parece que tá enferrujado Caramba Ai, ó Tira a mão assim Segura as duas mãozinhas Balança um pouquinho Balança Balança Isso, vai balançando um pouquinho Balança, hein? Aí, puxou a perna à direita Isso Segura lá Segura lá Puxou a perna esquerda Segura lá Muito bem Aí, voltou Puxa as duas pernas Força o bumbum pra erribitar lá em cima Isso, mantém o bumbum erribitadinho Forçando Forçando O quadril pra trás Põe o queixo no peito agora Segura lá Sente esticar as costas Respira fundo Vamos subindo Vamos subindo Puxou o cotovelo Puxa o cotovelo direito Trocou Puxa o esquerdo Aí, vem vira em casa Já pega o colchão, tá? Puxou a cabeça Trocou de lado Puxa o outro lado Isso Isso 5 Vai lá Puxa lá embaixo Vai, já tá soltando Dá umas estaladas E olha lá atrás Aí, voltou Puxa o braço Abraça aqui atrás Segura lá atrás E puxa mais ainda E vira um pouquinho Aí Isso Trocou Abraçou Puxou Virou Olha pra frente Muito bom Entrelaçou os dedinhos lá atrás Puxou Sobe Joga o pescoço pra frente Segura aí 3 5 7 Aí, jogou na frente Estica Põe a cabeça assim Bem embaixo Encaixa bem o quadril Vai Respira Assopra Respira, sobe Subiu Assopra, desce De novo De novo Mais uma De novo Assoprou E mais uma Parou Abri o braço Só balança Roda devagarinho Do outro Vai Vai Isso Troca de lado Vai pro outro E puxou Isso Mexendo a coluna Isso Só mais um pouco Dois Dois Três Quatro Cinco Balança com o lado Do outro Deixa o joelho esticadinho Isso Isso Esticadinho Tenta mexer só quadril Isso Só bichelho É mais difícil Aí 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 Isso Seis Sete Coito Só balança Bate Pertinho Ai As coxas estão tão doloridas de uma aula que eu tenho no prédio Eu ia dar pra vocês, mas não deu Semana que vem eu vou dar uma aula bem forte Balança Balança Isso Vai 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 Isso Um Cinco Isso Isso Só pra soltar o corpo, tá? Puxa Isso 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 Puxa Mais em cima Vai 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 Dois Vem Um Dois Um Dois Vai Um Vai Puxa Isso Vem Cinco Puxa Isso Vem Só mais um pouco Fechou Isso Vem 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 marchando, peraí que eu tenho que arrumar aí agora eu quero um, dois, três passos pra trás grandão, grandão, vai isso, vem, vem aí aí o poste não atrapalha porque atrapalha esse poste tá ótimo aqui fica bem aqui aí depois, depois vou puxar já, poste aí, agora sim enquanto vocês estão assistindo vocês não entenderam porque que eu fiz isso agora equilibrou tem que ficar ali aquele negócio vai, de novo, um vai cinco sete, mais oito um, dois, vai mais um desenho, vai lá atrás daquele painel sete, oito empurra, um 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 Vamos chamar o cara profissional de fazer isso, espira, solta, só isso, muito bom, mas vai ficar linda com esse sol, joga, vai, vai, tira o braço, está lá a coluna, ai o braço soltou, joga atrás, e aí vai, vai, tira o braço, vai, tira o braço. Solta, solta, acente, isso, só para cortar, solta uma palminha, mais uma vez, 5, 7, ainda solta, 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 ardeu a mão, vai, 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 7, 8, 2, 4, 6, só pergura, solta, 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 cadê a viseirinha, cadê a viseirinha, volta, já, já a gente vai deitar, trabalha bem, A espelha sobe direita, sobe esquerda, isso, a espelha sobe, a espelha sobe, a espelha sobe, a espelha sobe, sobe direita, sobe direita, sobe direita, sobe direita, isso, a espelha sobe direita, Muito bem, respirou, de novo, vamos ver o que a gente consegue fazer no chão, pode deitar todo mundo de lado, de ladinho para o colchão, bem de ladinho, tá, pronto, agora vai enquadrar todo mundo, certinho, vai dar, de ladinho mesmo, de ladinho, pode tentar de lado, tá, mãozinha lá atrás, virada da caixa de soco, aí, alcançando uma sombrinha ali, primeira coisa, mantém dobrado o pezinho, vira o tronco, 32 do lado, 32 do outro, vem, 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 ó, cuidado com isso no ombro, deixa grande, vai, 1, 2, 3, continua, 5, 6, 7, mais um pouco, 1, 2, 3, continua, 6, 7, troca a perna, faz, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, troca a perna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um, 2, 3, 4, 5, 7, 8, e o último, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, relaxa, isso, relaxa, 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 olha o próximo, tá, joelho vale, tenho o sudoeste, também ficamos balança, cansada, relaxa, tirando uma em cima, juntou juntou a perna lá, abre o tronco, foi, e um, bate e calcanhar no chão, estica e volta, estica e volta, vai, oito, vai, continua que eu vou ligar o outro som, segue, isso, mais oito e um, Foi? Presta? Dobrada! Onde ele parou? Aí, vou falar disso, ó! Já, 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 já! Se doer o joelho, ó! Se doer o joelho, ó! Doer o joelho, daqui do meio! Quem tá com dor no joelho, tá? Trocou de pé, ainda troca, troca, pera aí Ó lá, abre bem o braço Isso Sete, foi, isso Se doer o joelho, não bate o calcanhar no chão, tá? Vai, 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 isso Cuidado com isso aqui Deixa grandão, vai Joga o braço mais pra trás, um Mais um pouquinho Aí, tá ótimo Sete, o ombro Isso Cinco Sete Deu, relaxa É isso aí Não entendi Sim, um lado certo é melhor que o outro Infelizmente, espécie os dois e mais O meu é o esquerdo também, melhor Ó, joga lá atrás Pezinho dobrado Vai sair daqui Foi Voltou E um Um Oito Parou Fica E um Nossa Senhora Vai Oito Um Dois Três Três Cinco Trocou De pé Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Um Dois Três Quatro 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 Tarou Um Vai 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Deu Relaxa Relaxa, relaxa Isso Subiu Solta o braço E Desire O Cortotelo M district Fertinha Vai Chubli E voltar Afastado Cuidado com isso Sobe Depois Sobe Atenção Espera Bater Afastado Espera Espera 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na barriga, 2, mais 2, mais 1, parou aqui em cima, 5, 5, 2, mais 1, parou aqui em cima, 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 5, 3, 2, mais 1, parou aqui em cima, 5, 1, parou aí em A sua barriga! A sua barriga, a sua barriga! Força! Só mais um pouco! Vai! Vai! Acabando! Deu! Respirou! Assombrou! 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 Atenção! Subiu! Vai flexionar! Vai! A sombra retira! Vamos lá! Posicionou? Um! Dois! Três! Quatro! Vai trocar de perna! Agora! Foi! Um! Olha o ombro! Isso! Inspira! Vai! Leite a barriga! Ui! Olha pra barriga! Oito! Do outro lado! Foi! Flexiona o pé! Um! Três! Último! Do outro lado! Isso! Vai! Cinco! Deita aí também, respira fundo, assopra fundo, todos esses movimentos aqui, além de pegar a perna, pega glúteo também, tá, perdão, pega a linha das costas e mais a coxa, glúteo não, falei desse jeito, os pezinhos pra cima, os dois lá em cima, aqui, ó, o que que eu vou usar? A articulação do quadril, olha em casa, tá, vai, um, só isso, isso, deixa o pé virado, ó, cabeça em cima, vai, vai, isso, isso, vira o joelho, 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 dobra o joelhinho, foi, vou acelerar, vai, força, 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 vai, vira, 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 é igual você tá externeando, vai, cinco, seis, sete, parou, um, dois, três, quatro, flexiona o pé, cinco, não deixa o pé durinho, não deixa o pé ficar mole, mais um, um, dois, três, cabeça lá mais cima, isso, segura na cabeça, sete, parou, relaxou, estica o braço, braço lá atrás, vai flexionar a perna, ó, flexionar o pé, braço, pé direito, vai encontrar a perna com a mão esquerda, olha primeiro, ó, só isso, ó, tá, a sopra, respira, oito de um lado, oito do outro, atenção, travou barriga em dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, atenção, eu troquei, um, flexiona esse pé, estica bem a perna de baixo, trocou de novo, e a última toca, agora, a sobra do outro, força, deu, pagou, vou lá, eita, 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 respira, vai, balança a coxa, poxa, vamos com a sua perna, braço lá em cima, foi, dois, três, obrigado por ter pensado em trazer o som, você leu meu pensamento, eu tô me banho com você, pensando o que ele leva o som, vai, 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 alterou, Um, dois, dois, vai, vai, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, flexiona o pé. Dois, 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 cinco, seis, sete, parou, alocou. E aí, tá dando certo, olha, é o seguinte, só vim aqui perto pra dizer, pra você que chegou agora, não faz essa ginástica, hein. É pra fazer lá do começo de janeiro do ano passado. Dia dois de janeiro de 2018, vocês têm que começar, hein. Não pode começar agora, não. Segura aqui, abriu, e vai, vai. Sabra, assabra, assabra. Subiu a carne, a mão na cabeça, quem? Tá com dor aqui ó, se tiver doendo por aqui é normal tá, é uma musculatura que chama-se Felipe Soas, esse daqui ajuda em muita coisa, essa musculatura aqui ó, faz parar de doer a coluna, impressionante Muito bem, puxou, perna direita, bem aqui em cima ó, braço esquerdo na cabeça, mão direita no chão, dá uma curvadinha Subiu, bom dia, bem, um, cotovelo contrário e direção ao joelho, isso, isso 5, 6, 7, relaxou, abriu, respira ó, vai querer dar atenção, puxou Segurou, vai, vai, puxa a perna esquerda, cotovelo direito em direção, perna esquerda, cai a perninha lá pro lado direito, perna esquerda E vem, pô Isso, isso Deja, vai, puxou X4, se tiverrusto 7, 8 deu, alongou Respira, assopra, pegou a cabeça, puxou, segura um pouco lá, flexiona o pé que subiu, bem concentrado, vai, estica o joelho, 5, 6, 7, aí parou, alongou. Trouxe a perna, virou de costas, pezinho no chão, entrou lá em cima. Vai tentar esse quadrinho, acasta um pouquinho a perna, segurou, fica lá, 1, olha pra cima. E dois, vai, vai. Arou? O braço lá da frente, tirou a cabeça, apertou o burro, tirou o braço, sua bala sobe. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Respira fundo. Vai lá. A sobra. Jogou a perna à direita, mais lá pro lado. Braço direito em baixo. Braço esquerdo lá em cima, vai subir. Respira fundo. Dois. Bota pra cima. Braço contrário da perna. Tá certo? Só braço e perna, não mexe coluna. Dois, três, quatro, cinco, seis. Parou. Vai, relaxa. Vai, Ui. Ui, vai. Respira aí. A sobra. Inspira. Aí. Passou o pé de esquerda, um pouco mais. Braço direito lá em cima. Respira fundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem da barriga. Vem. 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 Último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem. Aí, relaxa. Ó, pra relaxar. Traz o braço aqui, Betinho. sopa, subiu, encolhe, tudo, respira, assopra, respira, e spira e respira, assopra, respira, respira a gente se espira se sol se sol a sombra respira como vai respira como vem se relaxou fica lá embaixo muito bem subiu vou bater com uma parte de alongamento agora é isso respira assopra vou fazer olha bem aqui cruzou a perna de trás que subiu lá na de trás tá e afasta um pezinho do outro e desce em cima da perna que cruzou atrás ó fica aí ó Cris cruzou essa aqui cruzou lá atrás passa passa em cima do outro joelho tem que passar aí pode ser aí agora senta assim e abraça isso é o ciático fica aí carmen perfeito vai ah isso mesmo aí tá ótimo trocou de lado ó esticou a outra enganchou lá atrás aí fora na perna aí Cris isso cuidado quando arranha o joelho no chão aí fecha mais ela isso engancha e vai lá embaixo puxa a perna encolhe respira assopra de novo respira e assopra mais uma vez inspira aí voltou muito bem saiu ó afasta afasta até onde der segura segura é a posição mais por isso que eu pus vocês de lado hoje né segura aí na posição do sapinho balança pra lá balança pra cá ó isso aí balança aí força isso vai forçar lá virila lá atrás agora empurra lá pra trás fica lá atrás o certo ainda é eu ia abaixar a bunda de vocês até encostar lá no chico esse aqui dá até pra dançar fonte ó lá mentira não é nada disso gente aí ó vai se esticando joga a perna lá pra frente aí assim estica tudo agora aí maravilhoso peraí que eu quero diminuir esse ritmo que tá algum tilt na minha cabeça aqui puxa as suas perninhas pra trás assim encosta uma na outra isso pega lá as duas mãos lá nos pés segura aí segura aí segura aí ai relaxou, ai solta tudo, respira, assopra, mais uma, entrelaçou os dedos lá atrás das costas, esticou lá embaixo, subiu, vira a mão, palmas da mão para o céu, olha pro lado direito, olha pro lado esquerdo, ai ai ta fisgando até o que não precisa aqui cara, ai saiu sem querer palavrão, poxa, voltou, ai acho que eu cramei de novo, vai, chupinho, vai, ai, não eu venho de colete, mas eu venho, senta ai, respira, mas você vai destravar queridinho, é agora, pera ai, joga lá na frente, olha pra cima, respira, assopra, de novo, assopra, mais uma, assopra, ai voltou, respirou, assoprou, respirou, assoprou, bem devagarinho, vai lá, respirou, assoprou, e respirou, e respirou, assoprou, só mais quatro, vai, só mais dois, bem devagarinho, respira, assopra, ai ó, ta soltando, assopra, e a última, respira, assopra, aí, descansa lá atrás, assopra, mais duas, vai, atenção no próximo, ta acabando já, tá, respirou, vai descer, respirou, vai descer, vai lá, inspira, assopra, respira, assopra, subiu, isso, vai lá, força, só mais dois de cada lado, inspirou, um, e dois, muito bem, fechou, aqui ó, respirou, respirou, desceu, sete, vamos lá, e um, dois, três, flexiona os pés, quatro, só voltam mais dois, isso, bem, apoia a mãozinha lá atrás, sobe o quadril, queixo no peito, desceu, finalizando, finalizando, joga a perninha pra trás, foi lá em cima do joelho dobrado, primeiro em cima do joelhinho dobrado, aí, vai um pouquinho lá pra trás, isso, respira, assopra, de novo, tá só, subiu, foi lá na frente, isso, segura um pouquinho, muito bem, troca de perna, foi outra lá atrás, eu me perdi na praia, quando era criança, foi lá embaixo, aí, saiu minha mãe correndo, foi o primeiro top left que existe no Rio de Janeiro, foi da minha mãe, ela correndo atrás de mim, avisaram que eu fui parar, gente, a gente tava no posto 2, mais ou menos, eu fui parar no posto 7, andando, eu tava tão preto, tão preto, que aparecia só meu dente e o branco do olho, segura, segura lá atrás, e aí, ela saiu correndo, os peitos dela saiu pulando, foi uma beleza, aí, me achou eu chorando, nossa, essa é uma loucura, horas da filma, umas 7, 8 horas pra me achar, subiu, põe lá na frente, segura, isso, isso, maravilha, vamos desmontando pra ficar de pé, olha, ficar de pé devagarinho, aqui, olha, aí vem andando na perna, subiu nos joelhos, apoia a mão no chão, empurra o chão junto com a força dos joelhos, parou no meio, fica aí ainda, olha pra dedo, respira, olha pra cima, assopra, olha pra baixo, inspira, olha pra cima, assopra, olha pra baixo, inspira, olha pra cima, aí, apoia a mão no joelho, empurra o chão junto com a força do braço, respirou, assoprou, de novo, mais uma, e a última, juntou a mãozinha, com a masteira, namasteira, bem colorado, ó, profunda, assim, vc... vc... e isto vai ser, vc... evc... vc... 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 Obrigado.